Vai chão pra mim Com certeza? Vai se apaixonar Na mídia inteira quem tá de frente é ele mesmo NTzinho sinistro, o brabo do Youtube Eita caralho Caralho, essa é pesada Os bravos estão na mídia União dos mafiosos Sigam lá, olhem essa na minha mão Toma-se a massa de pau, na tira-cá Na tira-cá Toma-se a massa de pau, na tira-cá Toma-se a massa de pau, na tira-cá Na tira-cá Na tira-cá Tem perdida Tem um Carlol Boca pa 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 Me bota Me bota Me bota Tem certeza? Vai se apaixonar Muito bolado Meu maneiro é terzinho sinistro Só avança por o brabo Ei Pirinhão tá na área Eita caralho Caralho Essa é pesada hein Caralho 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 Caralho